Outros exames também que podem ser solicitados, a tomografia, a tomografia computadorizada, mas não tanto assim, não tem tanta importância como a ressonância magnética, como a gente já comentou com vocês. Muitas vezes na radiografia você pode até passar desapercebido uma fratura, aqui olhando de uma forma mais, um pouco mais de atenção a gente vê que existe uma fratura, mas muitas vezes numa radiografia pode parecer normal e isso pode ser visto ou numa tomografia, ou então aqui como numa ressonância magnética, onde você consegue observar essas áreas, que é a área da fratura propriamente dita, que a gente consegue ver em T2, nós conseguimos ver essa imagem que é extravasamento, existe líquido aqui, edema, ósseo, junto do traço da fratura.